Profissionais da Secretaria Estadual de Saúde atualizam os números da gripe influenza H1N1 da capital e do interior do estado. O trabalho não para e a coordenadora estadual de epidemiologia da SESAP, Amélia Costa, apresenta as informações atualizadas sobre a gripe H1N1. No último boletim feito, nós temos 133 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses 133, 121 está centralizado no estado do Piauí e Teresina contém o maior contingente populacional. Então a nossa preocupação é que está aumentando o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Nos hospitais e postos de saúde, o procedimento de vacinação contra a gripe H1N1 continua. Porém, nunca é demais esclarecer os cuidados para evitar a doença. E quem passa as informações é o médico Dairton Moreira. É o momento que mais preocupa todas as autoridades, todas as autoridades sanitárias, as autoridades de secretaria de saúde, que é o momento que o vírus circula mais. Somente nesse momento de inverno da região sul, né? Esse momento que lá acaba circulando mais os vírus. Só que o Brasil ser um país continental, existe uma grande ida e vinda de pessoas. Então acaba que, por mais que a gente ache que seja uma preocupação mais do sul, acaba que esses casos também acabam vindo para cá.